O protesto parou o trabalho das máquinas nesse trecho das obras do BRT em Belém. Os carros dos moradores deste condomínio ficaram atravessados na pista. Nossa mobilização até o momento pacífico é por conta dessa vala que está aberta. Sofremos com essa vala há 25 anos. É um alagamento insuportável que o nosso direito de ir e vir por conta dessa vala quando chove. Não conseguimos entrar em casa, não conseguimos sair de casa, ficamos isolados. Segundo a população, a falta de cobertura na vala provoca muitos acidentes na área. Vários carros caíram aqui. Quem não conhece, desconhece. Aqui se chama piscinão da Coca-Cola. É conhecidíssimo isso aqui. O ônibus já caiu. Normalmente quem desconhece visitante cai. Cai mesmo. A passagem do BRT é a nossa esperança de que essa vala aberta tivesse um fim. E ontem recebi do consórcio BRT e da prefeitura que essa vala vai continuar aberta. O perigo atinge mais de 600 moradores deste condomínio na Avenida Augusto Montenegro. A população exige um prazo para a conclusão das obras. No máximo até dezembro, então novembro. Ficou possível até novembro. Porque a chuva está chegando, janeiro está chegando aí, fevereiro é uma chuva muito mais intensa aqui em Belém. Então tem que ser o mais rápido possível. Senão amanhã a gente vai ter que fazer uma coisa muito mais drástica que está sendo feito hoje.